Música Oh por favor meu Deus do céu, vê se devolve o mano Geral de luto e o para-paz todo chorando Oh mano, já espero que esteja em bom lugar O tempo passa e eu não consigo acreditar Moleque puro e tinha um coração grandão E sendo assim considerado pela facção No para-paz, no acaro e também no amarelo Foi cumprido seu papel, por isso tu é eterno O seu legado tá ligado, vamos seguir em frente Em homenagem ao mano, o Jorge vazia os pente Deu uma tristeza, um arrepio quando lancei essa Tu deixou muita saudade aqui na favela Descansa em paz que nós vai te levar no pensamento Em homenagem ao mano, já toma o juramento Tente encantando, a caneta é de dentro pra fora No para-paz tu escreveu sua linda história DJ PVT divulgando pra todos cria O que se foi irmão? Quanta saudade vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar, torre quanta saudade Oh por favor meu Deus do céu, vê se devolve o mano Geral de luto e o para-paz todo chorando Oh mano, eu espero que esteja em bom lugar O tempo passa e eu não consigo acreditar Moleque puro e tinha um coração grandão E sendo assim considerado pela facção No para-paz no acaro e também no amarelo Foi cumprido seu papel, por isso tu é eterno O seu legado tá ligado, vamos seguir frente Em homenagem ao mano, já devazia os pente Deu uma tristeza, um arrepio quando lancei essa Tu deixou muita saudade aqui na favela Descanse em paz que nós vai te levar no pensamento Em homenagem ao mano, já toma o juramento Tente encantando, a caneta é de dentro pra fora No para-paz tu escreveu sua linda história DJ PVT divulgando para todos cria Oh solta logo seu juiz café e o de Maria DJ PVT divulgando pra tropa dos jovens Oh solta logo, solta logo o salto de menor DJ PVT divulgando para todos cria Oh solta logo seu juiz café e o de Maria DJ PVT divulgando pra tropa dos jovens Oh solta logo, solta logo o salto de menor Porque se for irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver devolve em forma de alegria e felicidade Moleque bom, irmão de verdade Só de lembrar dói quanta saudade